Tem amores da vida Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala até acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te promover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o ar, porque eu tô bebendo Mesmo que você ligue um foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que o belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala até acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te promover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o ar, porque eu tô bebendo Mesmo que você ligue um foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos Na maior saudade de todos os tempos Obrigado, gente Obrigado, meu parceiro Parece que você sente cheio de bebida de ontem Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome na tela do celular E o tempo canta onde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta na palavra que me acerta E deixa a minha grava certa Você sabe que eu sou incapaz Que há falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio em mim Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou ir É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que é o agonhar Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio em mim Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou ir É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que é o agonhar Pra quem já tá fudido Só que eu tô fraco Só que eu tenho que a saudade aperta Quando o seu dedo aperta na palavra que me acerta E deixa a minha grava certa Você sabe que eu sou incapaz Que há falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio em mim Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou ir É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que é o agonhar Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio em mim Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou ir É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que é o agonhar Pra quem já tá fudido É que vale a pena, vale a cama, vale o risco E é uma ganha pra quem já tá fudido É melhor eu parar por aqui, daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você, e você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe Eu não me encaixo bem na sua vida É que o seu perfil de querer uma noite e mais nada Não convida com a minha vida calma, você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganado, e na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara, de querer uma noite e mais nada Não convida com a minha vida calma, você fica comigo um dia Você gosta de ser enganado, e na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara 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 Tô aqui inteiro pra você, e você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo nem na sua vida Mas bem que eu queria É que o seu perfil, de querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, e na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, e na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Se desce pra voltar Há uma briga atrás Eu não faria nada diferente A culpa que cê tem É bem proporcional Ao tanto que cê mente Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai gastar Vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Prometo que só cê tem Mas seu corpo e o meu sempre entre em acordo Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Prometo que só cê tem E eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre em acordo O ódio Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai gastar Vai ser você Outra vez eu vou falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Prometo que só cê tem E eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre em acordo O ódio Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Prometo que só cê tem E eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre em acordo O ódio Mas seu corpo e o meu sempre entre em acordo O ódio Essa é uma bela história de uma flor e um beija-flor Que conheceram Que conheceram o amor Uma noite fria de outono E as folhas caídas no chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe demais Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo Essa é uma beija-flor Essa é uma beija-flora de uma flor e um beija-flor Que conheceram Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Na estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe demais Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo Eu visitei algumas famas Beijei várias bocas Mas só teve uma Que me fez arrepiar Não foi por falta de vontade Nem de tentativa Só que nessa vez Eu já vi que não vai rolar É que a gente é feita em Paris Eu já encontrei o teu Mas a minha alma gêmea Mora no abraço de alguém Que mereceu bem mais que eu O universo conspirou Pra gente se encontrar Pena que a minha burrice conspirou Pra eu não te valorizar Ir atrás também não vou Deixar do jeito que tá Deus me livre em te tirar Dos braços de quem ama e não sabe cuidar O universo conspirou O universo conspirou Pra gente se encontrar Pena que a minha burrice Conspirou pra eu não te valorizar Ir atrás também não vou Deixar do jeito que tá Deus me livre em te tirar Dos braços de quem ama e não sabe cuidar É que a gente é feita em Paris Eu já encontrei o meu Mas a minha alma gêmea Mora no abraço de alguém Que mereceu bem mais que eu O universo conspirou O universo conspirou Pra gente se encontrar Pena que a minha burrice Conspirou pra eu não te valorizar Ir atrás também não vou Deixar do jeito que tá Deus me livre em te tirar Dos braços de quem ama e não sabe cuidar O universo conspirou O universo conspirou O universo conspirou Pra gente se encontrar Pena que a minha burrice Conspirou pra eu não te valorizar Ir atrás também não vou Deixar do jeito que tá Deus me livre em te tirar Deus me livre em te tirar Dos braços de quem ama e não sabe cuidar Toda o universo Deixar do jeito que tá Música 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 Guilherme Souza Música 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 E a Bruninha pra encaixar Encaixa devagar, encaixa devagar A novinha já sentou e agora vai encaixar Encaixa devagar, encaixa devagar A novinha já sentou e agora vai encaixar Encaixa devagar, encaixa devagar A novinha já sentou e agora vai encaixar Encaixa devagar, encaixa devagar A novinha já sentou e agora vai encaixar Música